Oi, 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 getas e garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tami Filório, do Dicas de Moda e Decoração, por aqui. Instagram e TikTok, me acompanhem que eu posto vídeos todos os dias pra vocês. Mas se você é nova aqui no canal, caiu de paraquedas, já sabe, né? Se inscreve aqui no botão vermelho, vem fazer parte da nossa família. Ative também as notificações e o sininho pra receber tudo que eu posto em primeira mão. E esse vídeo aqui, enche de likes pra me ajudar na divulgação. Tour de hoje lá no Shopping Valtier Premium. Fazia muito tempo que eu não trazia vídeos do Valtier Premium pra vocês. Vocês pediram muito pra eu mostrar a estampa da Farm, a inspiração da Farm. Eu encontrei em várias lojas, mas eu quis mostrar onde tava mais concentrado. Vou trazer mais vídeos nesse estilo pra vocês, fiquem tranquilas. E eu espero que vocês gostem da loja. O cartãozinho da Nicole Modas pra vocês, eles ficam aqui no térreo do Shopping Valtier Premium. É a loja 143. Eles enviam pra todo o Brasil através de ônibus e correio. Mínimo de 15 peças e podem ser peças variadas. Aqui na loja eles vendem varejo de quarta até o sábado. Os outros dias da semana somente atacado. E aí aqui na loja não aceita cartão, somente dinheiro e pix. A loja é de fabricação própria. E aí eles têm as inspirações aqui das estampas da Farm, né? Que vocês têm pedido muito pra eu mostrar. A loja fica logo aqui na entradinha do Valtier Premium. Nessa portinha aqui do Valtier Premium, só pra vocês conseguirem se localizar. Olha só. Vou começar mostrando pra vocês esse conjunto. E gente, ele tá lindo. Eu já tinha visto ele outras vezes aqui no vitrine, né? No manequim, eu já tinha me apaixonado por ele. Então esse aqui é um conjunto de cropped com a manga bem fluida, bem larguinha, né? Tecido bem fresco, bem gostoso mesmo. E aí tem elástico na cintura aqui do croppedinho. Não tem bojo. Ó, decote V, mas não é super decotado. Pô, achei lindo, gente. A manga tá super bonita. Gente, eu tô super apaixonada. Achei lindo. Ele sai R$70 no atacado. E aí o varejo é o mesmo preço, tá? A calça, olha só. Ela é pantacour e ela tem esse recorte arredondado. Tá vendo o caimento? Ela forma um bico, mas arredondado, tá vendo? Olha só a lateral dela. Aí porque é pantacour, né? Fica com boa parte da perna assim, aparente. Olha como essa estampa tá linda. Tá super delicada. Aí as peças, gente, aqui da loja, elas são no tamanho único, tá? Não tem numeração. Eles fabricam as peças no tamanho único. Aqui ao lado tem um vestido. Olha que lindo, gente. Na mesma estampa do conjunto. E ele também tem o recorte mais arredondado, tá vendo? Que eu achei que tá super estiloso. Aí ele é um vestido sem forro, mas ó, não é transparente o vestido, né? A estampa ao caimento pra vocês verem, tá vendo? Ele forma esse bico mais arredondado. Aí ele tem a alcinha regulável, né? A alcinha bem fininha. Ele é mais decurtado aqui. E a parte de trás, olha como é a parte de trás pra vocês verem. Olha, ele tem elástico, tem amarração também, super estiloso. E ele também faz R$70,00. Lembrando que a tacada e varejo é o mesmo preço. A tacada eles vendem segunda e terca e de quarta a sábado varejo. Aí tem esse outro modelo de vestido também que eu achei super estiloso, gente. A manga dele forma uma capa, tá vendo? Olha o caimento dele. A manga forma essa capa que é super estilosa. Olha, tem um decote bem bonito também. Aí ele tem a amarraçãozinha aqui pra ficar bem ajustadinho. E olha só o caimento pra vocês verem, gente. Ele vai até o joelho, mais ou menos esse bico dele. E a lateral é um pouco mais curta. Ai, gente, ele é todo transpassado. Agora que eu vi, ele é todo transpassado. Ele é bem legal, dá pra usar como uma bata mesmo. Dá pra usar com calça até, porque ele é todo transpassado. Super estiloso, né? Esse aqui é mais fechado mesmo, né? Com as mangonas. Sai R$70,00 também. E aí tem os croppedzinhos aqui, olha só, com outras estampas, né? É o mesmo modelo do cropped do conjunto aqui que eu mostrei pra vocês. Olha só, em outras estampas. Olha como eles estão lindos. Esse também tamanho único, tá? E aí sai por R$25,00. Aí agora, gente, aqui tem esse outro conjunto, que é outro tecido, tá? Esse aqui é no viscolinho. Ó, cropped do mesmo estilo que eu tinha mostrado pra vocês. E a calça. E olha só como essa estampa tá bonita. Gente, ele é amarelo. Com essas flores aqui no pink. Branco, verde, né? As folhagens verdes também. Aí tem essa amarraçãozinha fake. Elástico também. E ó, o caimento dessa aqui, a calça é jogger, tá? Não é pantacura igual o outro conjunto que eu mostrei. Também a barrinha bem ajustadinha. Olha que graça que ele tá, gente. Também. É tamanho único e ele também sai por R$70,00. Aí temos mais modelos de vestidos aqui também. Pra vocês verem, tem uma variação bem legal de vestidos. Ó, esse aqui ele é um vestido mais decotado, tá vendo? Então, quem não gosta de mostrar muito seios, tem que colocar um topzinho da mesma cor, né? Um sutiãzinho mais fofo. Aí ele tem amarraçãozinha fake, mas todo de elástico aqui na cintura. Ó, a parte de trás dele é bem fechadinho. E esse aqui é um vestido midi, tá vendo? Midi, mas bem fluido. Também no viscolhinho, né? Olha só. Ou é viscose, gente? Eu confundo viscose com viscolhinho, mas acho que é viscose. Porque o viscolhinho é diferente. Olha só o caimento pra vocês verem. Tem bastante tecido. Ó o recorte dele. Tá bem bonita essa estampa, né? E também sai R$70,00. No Instagram eles sempre postam as novidades, então confiram depois. Eu apaixonei nesse vestido, gente. Esse vermelho alaranjado. Uma pegada bem perão, bem quente mesmo, né? Tem a manga mais bufante. Ó, com um elástico. Aí ele tem um decote, assim, mais amplo. Que eu achei super bonito. Aí não tem bojo, né? É soltinho mesmo. E olha aquele vestido em camadas, né? Costura e camadas que eu gosto bastante. Ele fica bem... Eu acho que ele é longo mesmo. Porque esse maniquinho ele é alto. Mas eu acho que vai ficar com bem pouquinho da cabelinha aparecendo. Longuete que eu gosto bastante. E a parte de trás dele, ó. Tem amarraçãozinha. E tem elástico. Acho que dá pra esconder. O sutiã não vai ficar muito aparente, não. Aí ele também sai por R$70,00. Aí aqui dentro da loja também tem outros modelinhos, ó. Também em viscose. De outras peças, ó. Conjunto em outras variações que eu já mostrei ali pra vocês. Ó, o vestido em outras variações, outras estampas. Ó, os croppedzinhos. Vamos ver essa estampa aqui que eu achei bonita. A amarelinha da blusinha. Ó, esse aqui também sai por R$25,00. Os preços aqui da loja são basicamente os mesmos. Aí tem outras modelagens de vestidos também. Ó, o vestido mais reto. Esse aqui, ó. Pra vocês verem o caimento, ó. Esse aqui é viscolhinho, ó. Ó, que legal que ele tá. Essa estampa também tá bem bonita. Com a manguinha assim mais fofinha. Aí tem frente única também aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui o que que é. Ah, é conjunto, gente. Também de pantacur com croppedzinho. Linda essa estampa. Aí tem esses modelinhos assim também, ó. Aí esse aqui sai R$65,00. Esse aqui também sai R$65,00. R$65,00. Aí olha o que tem aqui também, gente. Vestidinhos assim na estampa Vichy. Eu também achei super bonitinho. As cores tão bem bonitas também, né. Ai, ó. O conjunto. A pantacur com o croppedzinho. Olha que legal esse conjunto, gente. Também sai por R$70,00. Tem várias peças bem legais, né. O bacana é a gente vir na troca de coleção pra conferir. Mas tem vários modelos legais de vestido. Ó, tem assim também. Essa estampa bem fluídos, bem fresquinhos mesmo, né. De viscove. Aí assim, ó. Também sai R$65,00. Então vocês encontram vários modelos de vestidos bem legais. Ótimo. Então quem vier aqui até a loja ou entrar em contato, digam que vocês viram no meu vídeo, que vai nos ajudar bastante. E eu espero muito que vocês tenham gostado de conferir as inspirações aqui da estampa da Farming e das estampas florais também. Comenta aqui embaixo qual foi sua peça favorita. Comenta também se você já conhecia a loja, conheceu aqui através deste tour. Também quero saber de vocês, se vocês querem que eu mostre mais vídeos com essa inspiração de estampa Farming, tá bom? Um beijo. Até os próximos. Tchau.